Quando o seu olhar cruzou com o meu olhar Tentei, eu lutei pra não me apaixonar Me apaixonar Perdi minha cabeça, amor Fiz um charminho só pra te atiçar Devia mesmo era me entregar Me entregar Quero tanto seu amor Quando vi foi love Me entreguei no love Quero ser seu love E quero ter você Até o amanhecer O clima que rolou Foi cena de amor Quero ter você Até o amanhecer O clima que rolou Foi cena de amor Foi cena de amor Quando o seu olhar cruzou com o meu olhar Tentei, eu lutei pra não me apaixonar Me apaixonar Perdi minha cabeça, amor Fiz um charminho só pra te atiçar Devia mesmo pra te atiçar Devia mesmo era me entregar E entregar E entregar Quero tanto seu amor Quando vi foi love Quando vi foi love Até o amanhecer Até o amanhecer Até o amanhecer E o clima que rolou Foi cena de mais Foi cena de amor Foi cena de amor Oh, 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 cena de amor